Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. A gente tem uma cultura não validadora. Você não pode sentir tristeza. Não, o que é isso? Para de chorar. Então os pais fazem isso com as crianças. Então isso está invalidando emocionalmente. Então para esses pacientes que já têm uma sensibilidade maior em processar as emoções e vieram desses contextos aí caóticos, eles vão desenvolvendo esse transtorno de personalidade que estão na borda, né? Limítrofe. E aí são pessoas que às vezes têm emoções também limítrofes? Sim, emoções intensas. Elas não conseguem lidar com as emoções. Então como é muito ruim sentir, eu às vezes passo para comportamentos autolesivos. Eu me corto porque quando eu me corto eu desconcentro da minha dor emocional e passo a me conectar com a minha dor que eu estou aqui corporal. E você, o transtorno de personalidade borderline, ele pode talvez culminar com um autoextermínio, alguma coisa assim? Chega um ponto de você realmente não conseguir viver, não conseguir ter o seu dia a dia, não conseguir produzir nada? Como é que é o limite disso? Sim, sim. Quando a pessoa chega num estágio grave, ela vai partindo para comportamentos suicidas. Porque vivenciar aquelas emoções é tão terrível, a sua existência é tão caótica que eu prefiro morrer até que continuar vivendo. Não porque eu desejo a morte, mas porque eu quero eliminar o sofrimento. Eu não sei lidar com aquilo que eu sinto. Caramba! Lembra um pouco daquilo que você falou da ansiedade, né? Que tem uma ansiedade muito forte, o síndrome do pânico, né? E você não consegue lidar com seus próprios sentimentos e sensações corporais, né? Exatamente, né? E você não consegue lidar com seus próprios sentimentos e sensações corporais, né?